Olá pessoal, eu sou a Thais do blog Amiga da Leitura e hoje eu vim responder pra vocês a tag Páscoa Literária Primeiro eu quero desejar a vocês uma feliz Páscoa que vocês comam muito chocolate e não engordem nadinha, nadinha, nadinha e a tag que eu vim responder hoje, ela consiste em indicar alguns livros com perguntas através daquela famosa musiquinha da Páscoa que é Coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim eu vi essa tag no canal da Isabela Lopes mas quem criou essa tag foi o canal Viajando na Estante eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês a tag é bem curtinha e eu quis vir responder ela pra não passar em branco, né? essa data tão gostosa que é a Páscoa então vamos lá Coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim um ovo, dois ovos, três ovos, assim tem um mosquito aqui, meu Deus número um indique três livros que você daria de presente ou indicaria eu escolhi Como Eu Era Antes de Você um livro que eu indicaria, sim na verdade eu indiquei, eu acabei de indicar ele assim que eu terminei de ler eu indiquei ele pra uma amiga no WhatsApp indiquei pra minha prima também que logo depois que eu terminei essa leitura me pediu pra indicar algum livro pra ela porque todos que eu dei pra ela, ela gostou muito e já tinha acabado os livros dela aí ela falou que iria comprar então, um livro que eu indicaria Como Eu Era Antes de Você que vai contar a história da Lu e do Will eu já fiz resenha sobre este livro e eu vou deixar aqui pra vocês o link esse livro também vai virar filme então eu acho que quase todo mundo conhece essa história então não tem por que eu tá falando aqui mas se você não conhece vai lá e assista o vídeo resenha que eu fiz e leia imediatamente porque eu super te indico esse livro depois eu escolhi um livro que assim é um livro que eu indicaria ele pra homens, mulheres, jovens, adultos eu indicaria ele pra qualquer tipo de pessoa é realmente um livro assim que a humanidade precisaria ler que é A Menina Que Roubava Livros do Marcos Zusak esse livro não tem muito o que falar todo mundo já conhece a história principalmente porque virou filme recentemente acho que ano passado ou ano retrasado esse livro ele vai se passar na Alemanha na época da guerra né e é muito bacana eu recomendo pra todo mundo é um livro que mexe com o emocional de todos e que vai lhe passar uma grande lição de vida então é um livro assim sem idade, sem restrições é um livro pra todo mundo ler mesmo depois eu escolhi um livro que eu já dei de presente né afinal de contas né um livro que você daria de presente ou indicaria que é A Rainha Vermelha este livro eu dei de presente pra minha amiga Ana e ela gostou muito e ela falou leia logo porque você também vai gostar muito e eu li e eu amei e é um livro se não tiver resenha aqui no canal em breve ela vai ter mas lá no blog já tem eu vou deixar o link aqui embaixo é uma distopia então pra quem não tá acostumado com o gênero eu acho que é um livro legal pra tá caindo no mundo distópico e pra quem já conhece distopia também é um livro maravilhoso porque ele é um livro viciante e quando você acha assim que as coisas vão chegar num lugar a coisa complica mais ainda e você fica sem saber o que vem por aí eu daria ele de presente pra mais amigas que gostam de distopia e pra quem nunca entrou nesse mundo de distopia gente não sei se é assim a musiquinha mas vai assim número 2 indique livros com a cor amarelo, azul e vermelho com a cor amarelo eu indico a Nexus da Rainbow Row eu sei que eu já indiquei ele várias vezes aqui no canal mas eu indico de novo porque livro amarelo esse daqui é meu amorzinho ele vai passar num local de trabalho onde a Betty e a Jennifer que são duas amigas, elas trabalham juntas mas em setores diferentes então elas começam a se comunicar por e-mail e a empresa contratou o Lincoln pra ele ficar de olho nesses e-mails pra ver se as pessoas estavam usando os e-mails pra finalidade de trabalho ou se elas estavam usando e-mails pra ficar enrolando só que o Lincoln quando ele tinha que dar uma advertência pra elas ele começou a acompanhar a conversa das meninas e ele acabou assim praticamente se tornando um amigo delas tem muito mais história, acontecem muito mais coisas só que eu vou parando por aqui né porque senão não teria graça mas é um livro bem legal, bem amorzinho algumas pessoas falam que não é o livro preferido da Rainbow mas eu amo esse livro na verdade todos os delas são os preferidos pra mim azul eu vou indicar esse livro que eu acabei de ler da Colin Hoover e da Taryn Fisher quem não conhece a história também vai lá na minha resenha eu só digo assim você vai andando junto com os protagonistas descobrindo junto com os protagonistas quem eles são e o que tá acontecendo com eles e é um livro bem curtinho, bem rapidinho de ler e é simplesmente viciante eu não conseguia parar de ler e simplesmente indico o livro vermelho não sei bem se essa capa seria vermelha mas ela é avermelhada então isso já tá valendo porque é um livro sensacional que é Infinito Mais Um também tem resenha no canal eu vou deixar aqui pra vocês ele conta a história de uma jovem celebridade que tá pensando em se suicidar e ela acaba sendo resgatada por um cara que ela não conhece e que o cara não tem a mínima ideia que ela é famosa, que ela é rica quem ela é ele simplesmente vai ajudar porque ele acha que é um menino que tá querendo se jogar da ponte e quando chega lá ele descobre que é uma mulher a garota topa pegar uma carona com ele e os dois vão se conhecendo e conforme eles vão se conhecendo eles vão, né, um se apaixonando pelo outro e envolve muito mais coisas aqui no livro só que, resumindo, é isso daí e é um livro muito gostosinho de ler acontece muita coisa quando você acha que as coisas vão ficar bem as coisas se enrolam todas de novo e é muito gostoso é uma leitura ótima eu já quero ler mais coisas da Amy também porque ela foi uma autora que me conquistou com esse livro e é isso aí eu falei que a tag era rapidinho mas eu acho que o vídeo ficou gigante mas faz parte, né e eu desejo pra vocês uma feliz Páscoa que todo mundo aproveite bastante pra comer bastante chocolate pra descansar pra se reunir em família simplesmente pra aproveitar mesmo porque a Páscoa é um feriado muito gostoso por mais que caia no domingo é aquele feriado que tem um monte de comida gostosa pra comer ai, a gorda eu só penso em comida e chocolate, gente tem muito chocolate então, né se divirtam e eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de curtir compartilhe com seus amigos e inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito um beijo e até o próximo vídeo tchau